Eu sou o padre José Luiz, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, e hoje, então, celebramos o último dia do nosso cerco de Jericó, hoje com o grande tema da queda das muralhas, e a gente percebe, eu percebi muito durante essa semana, que foi, de fato, umas santas missões populares, mas com outro aspecto, com outra roupagem, de um outro jeito, não mais de ir até as casas e convidá-los para ir à igreja, mas de uma maneira diferente, fazendo com que as pessoas se sintam à vontade, e através da divulgação, através do compromisso de muitos dos nossos irmãos, da nossa igreja, fez com que muitos pudessem retornar à nossa igreja. E eu espero que o cerco de Jericó, ele não termine hoje, que não tenha terminado, de fato, que ele continue em nossas vidas, em nossos lares, nas famílias, e que as pessoas se sintam cada vez mais convidadas para celebrar juntos, com a comunidade de fé, o mistério pascal. A paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Então, posso dizer, resumidamente, que foi, está sendo, uma grande ação de graças em nossa cidade, uma mudança, uma mudança de paradigma, podemos dizer assim, nesta nova roupagem de missão. Então, que Deus abençoe a todos, abençoe a todos que nos ajudaram, para que esse cerco de Jericó pudesse acontecer em nossa cidade. E que Deus abençoe, assim seja.